Música Bom dia irmãos queridos, nesta segunda-feira dia 12 de abril. Bom dia queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 23 a 31. Música Ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a Palavra de Deus. Hoje meditamos um trecho que manifesta o poder da oração e da efusão do Espírito Santo. Não existe poder civil ou religioso que possa barrar a derrompente força da ressurreição. Quando se une a oração com a entrega pessoal, então o cristão se torna invencível, incansável e destemido. É isso que cada um de nós precisa e pode encontrar na oração humilde, feita pessoalmente e ainda melhor em comunidade. Dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo o que os sumos sacerdotes e seus anciãos haviam dito. Ao ouvirem o relato, todos eles se levaram à vossa a Deus, dizendo, Senhor, Tu criaste o céu e a terra, o mar e tudo o que nele existe. Por meio do Espírito Santo, disseste, através do teu servo Davi, nosso Pai, Por que se enfureceram as nações e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se insurgem e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu Messias. Foi assim que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com os pagãos e o povo de Israel contra Jesus. Teu santo servo, a quem ungiste, a fim de executarem tudo o que a tua mão e a tua vontade haviam predeterminado que sucedesse. Agora, Senhor, olhe as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Quando terminar a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos, então, ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Palavra do Senhor Graças a Deus Continuamos a acompanhar os discípulos nos acontecimentos que seguem a ressurreição. Não é fácil dar testemunho do ressuscitado. Uma mentalidade superficial e bem pouco cristã poderia pensar que, com a sua ressurreição, Jesus aplainou toda a dificuldade e destruiu totalmente o poder do mal. Mas aqueles que assim pensam esquecem que a terra é um campo de batalha e não é ainda o paraíso. Os apóstolos são perseguidos pelo sinédrio dos judeus. Mas percebem que os chefes judeus têm todo o apoio de Pôncio Pilatos. Portanto, os poderes civis e religiosos estão lutando unidos, com o máximo de suas forças, contra a verdade da ressurreição. É incrível, ao invés de explodir de felicidade, porque o nosso Deus reverteu para sempre a sorte do ser humano, cancelou a sua morte para sempre, ao invés de explodir de felicidade, tentam abafar esta verdade. Será que pode existir tolice maior? O diabo nos torna cegos totalmente. Agora é ainda mais furioso, como uma fera ferida de morte que avança contra todos. Esses míseros poderes humanos tentam destruir a pequena igreja nascente, mas o Espírito Santo, o grande defensor, como Jesus o chamou, vigia como uma águia sobre seus filhotes. Movido pela oração sincera que sai do coração dos discípulos, ele vem com o poder mais uma vez. Tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra. Precisa observar que a oração dos apóstolos não é para que se acalme a fúria da tempestade de fora, mas para que os discípulos não esmoreçam e continuem a anunciar destemidamente. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Os apóstolos entendem que as perseguições foram previstas claramente por Jesus, e são necessárias para que se realize o plano de Salvador. Mas o mais importante é que os cristãos as enfrentem com coragem e determinação. Isso nos deve fazer refletir bastante. Estamos prontos à perseguição, ligada à ressurreição? Ou achamos que a ressurreição leva todos para o céu sem passar pelo martírio? É incrível, mas o bem é sempre perseguido, devido à cegueira ou maldade dos homens. A acolhida que fazemos na Missão Belém, às vezes, é questionada pelos órgãos públicos, que não querem entender e agem de maneira hipócrita. Quando uma pessoa está na rua, ninguém se preocupa por ela. Se um mendigo morre na rua, vai para o ML e tudo acabou. Mas se você acolhe na tua casa um mendigo doente, então a vigilância sanitária ou algum promotor vem logo e fala que você não pode, que você não é um hospício, um hospital, uma clínica. Até de fazer o bem, você é impedido e você é perseguido por isso. Um querido amigo da Missão Belém, o desembargador Antônio Carlos Malheiros, que faleceu no mês passado, dizia Outro dia, alguém me interpelou porque eu saí em uma foto no folder junto com o padre Jean Pietro, e me disse Pois é, o trabalho do padre Jean Pietro é complicado? Não tem nada de complicado. Eu abro a minha casa para quem eu quiser, para quem eu precisar socorrer, e eu acho que isso não merece uma interferência negativa. Muito pelo contrário, eu acho que merece aplausos. Nesse mundo em que vivemos, onde falta coragem política e vontade política para se realizar o bem comum, coisa que a Missão Belém faz com plenitude. Então, padre Jean Pietro, conte sempre comigo. Fazer o bem sempre acarreta problemas e questiona quem não faz nada. Não desanimemos, portanto, qualquer tempestade venha ao nosso encontro. Tem tantos homens de boa vontade nesse mundo que buscam o bem comum e contribuem sem saber para a realização do reino de Deus. Vamos orar como os apóstolos fizeram, para que ninguém desanime e Jesus seja anunciado sem medo algum com as palavras e as obras. E com esse espírito, vamos ouvir de novo a palavra que Jesus hoje nos doa. Naqueles dias, logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo o que os sumos sacerdotes e seus anciãos haviam dito. Ao ouvirem o relato, todos eles se levaram à vossa a Deus, dizendo, Senhor, Tu criaste o céu e a terra, o mar e tudo o que nele existe. Por meio do Espírito Santo, disseste, através do Teu servo Davi, nosso Pai, por que se enfureceram as nações e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se insurgem e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o Seu Messias. Foi assim que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com os pagãos e o povo de Israel contra Jesus. Teu santo servo, a quem ungiste, a fim de executarem tudo o que a Tua mão e a Tua vontade haviam predeterminado o que sucedesse. Agora, Senhor, olhe as ameaças que fazem e concede que os Teus servos anunciem corajosamente a Tua Palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do nome do Teu santo servo Jesus. Quando terminar a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos, então, ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a Palavra de Deus. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais nos tocam. Legenda Adriana Zanotto Amém. 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 Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito que nos ajude a ser corajosos e destemidos em fazer o bem e anunciar o ressuscitado. Amém. Amém. Vamos parar mais um pouco para refletir bem em como podemos colocar em prática esse nosso propósito. Amém. 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 Vem, o fogo que desce do céu Vem, sol do amor nos queimará de nós Com o poder do teu amor Vem, Espírito de verdade Vem, dissipa as trevas desse lugar Vem, ó sol, que todos esperam Visita-nos com teu amor, faz-nos livres Visita-nos com teu amor, por tua graça Visita-nos com teu amor, pois vazios estamos Pra te receber Vem, fogo que desce do céu Vem, sol do amor nos queimará de nós Com o poder do teu amor Vem, Espírito de verdade Vem, dissipa as trevas desse lugar Vem, ó sol, que todos esperam Visita-nos com teu amor, faz-nos livres Visita-nos com teu amor, por tua graça Visita-nos com teu amor, pois vazios estamos Pra te receber Vem, fogo que desce do céu Vem, fogo que desce do céu Vem, sol do amor nos queimará de nós Com o poder do teu amor Vem, Espírito de verdade Vem, dissipa as trevas desse lugar Vem, ó sol, que todos esperam Vem, vem, pois vazios estamos Pra te, pra te receber Vem, 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 com teu amor Vem, vem, visita-nos com teu amor Vem, visita-nos com teu amor Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem